Olá minhas lindas! Sejam super bem-vindas para mais um vídeo, começando mais uma semana de vídeos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make de linda. Vocês vão perguntar o que é essa make de linda, Carol? É esse tipo de maquiagem, gente, que quando você olha você pensa que a pessoa é assim naturalmente, que você nasceu assim e nem diz que você está maquiada. É mais ou menos aquele negócio de tia palpiteira, sabe? Quando você está de muita maquiagem ela reclama Pra que tudo isso de maquiagem? Você é linda naturalmente. E aí quando você está com uma make assim, elas costumam falar que, viu? Você fica mais bonita sem maquiagem. Só que aí quando você está sem maquiagem as pessoas já acham que você está doente, né? Mas antes de eu te mostrar essas dicas aqui que vão ser super valiosas para vocês, vou contar para vocês bem no comecinho do vídeo as vantagens dessa make. Eu quero convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, rola até o seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever e já vai ali para o redemoinho para ativar as notificações, porque assim sempre que qualquer conteúdo novo o YouTube vai te notificar. Deixar o like continua sendo essencial para engajar o canal e a manter os meus vídeos no seu feed. Também me curte e me segue nas redes sociais, Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Cadrancuso no Instagram. Depois da vinheta, vamos aprender a fazer essa make prática, make de bonita. Bom, gente, vou explicar aí os benefícios da maquiagem de bonita. O primeiro de tudo, gente, é que é uma maquiagem simples de fazer. Qualquer um vai conseguir reproduzir. Você vai utilizar pouquíssimos produtos. Aliás, a maioria dos produtos aqui que eu vou usar é multifuncional e são produtos acessíveis, tá? Não vai ser difícil de achar. E às vezes a gente acaba dando só unicamente uma função para o produto, sendo que ele pode fazer outras funções muito bem. Já falei isso para vocês aqui várias vezes no canal. Como, por exemplo, blush. Eu posso usar o blush como sombra e não só apenas como blush. Aquela sombra iluminadora clarinha também posso usar como iluminador. Mas nós não vamos ter essa questão assim de sombra e nem de iluminador, eu confesso, tá, gente? Outro benefício também é que você meio que vai compactar o seu necessário. Então, se você quer fazer um necessário de emergência, a dica desses produtos aqui vão ser maravilhosas, gente. Você vai levar um necessário pequenininho com pouquíssimos produtos e pouquíssimas ferramentas também para construir essa maquiagem. Outro fator determinante também é o tempo, gente. A economia de tempo que você vai ter. E eu considero assim que é um necessário de emergência para você ter ali na sua bolsa. Se você, assim como eu, acaba não levando maquiagem na bolsa. Antigamente eu era assim, gente. Quando eu era solteira, não tinha filho, eu sempre carregava minhas maquiagens e acabava carregando muita coisa. Mas, tipo, no meu dia a dia, agora que eu sou casada, que eu sou mãe, que eu tenho uma rotina mais intensa, se eu tivesse que levar um necessário na minha bolsa, com certeza seria esse. E outra coisa também, gente, é que na minha opinião, é uma maquiagem que vai com cinco itens fundamentais em uma maquiagem. São os que eu acho realmente fundamental. Óbvio que eu vou sentir falta de outras coisas, mas é como se fosse aquela brincadeira do que você levaria para uma ilha deserta. Então, se eu fosse escolher na questão maquiagem, seriam esses cinco itens que eu acho que faz parte mesmo da maquiagem. É uma coisa que linca a casa com a outra, sabe? Você tem uma coisa, tem que ter essa também, sabe? Então, chega de papo e vamos começar. Acho que o primeiro produto, assim, que tem que ter numa maquiagem é a cobertura. Então, eu escolheria entre dois produtos. Um BB Cream ou um corretivo que faça multifunções. Aliás, dá sim para usar qualquer corretivo como base. Mas eu gosto muito desse aqui da Bruna Tavares, porque o nome já fala tudo, né? BT Multicover. Então, você pode usar tanto como corretivo como base. O legal é que ele tem ácido hialurônico e ecofeia. Então, são agentes que ajudam a hidratar a pele e cuidam da pele também ao mesmo tempo. E uma outra opção também legal, né? Seria o BB Cream. Eu gosto muito desse daqui da Latica. E o BB Cream também é um produto muito multifuncional, porque ele também hidrata a pele, protege a pele, porque ele tem fator de proteção. Esse aqui também tem a função de clareamento. Diz aqui que ele é clareador. Ainda não consegui comprovar esse fato, mas de resto das coisas, sim. Eu acho que ele super cumpre. E ele tem uma cobertura bem legal, sabe? Eu percebo que é uma cobertura leve, mas que consegue uniformizar o tom da pele. Então, no caso aqui, seria só pequenas correções e uma uniformização da pele. No caso, eu vou passar o da Bruna Tavares, gente, porque eu acho que ele economiza ainda mais espaço no necessário. E eu gosto muito desse corretivo. Pus ele aqui no vídeo de favoritos. Vou deixar aqui nos cards. Então, é por ele que eu vou começar. O meu é na cor N10. Então, eu vou começar aqui pelas olheiras. Ele descarrega bastante produto no pincel quando você tira, gente. E o legal é que o pincel dele é bem gordinho. Então, tipo, você já economizaria com... Meio que com ferramenta, sabe? Porque aqui, no caso, eu vou usar uma esponjinha, gente. Então, o pincel do corretivo já faz esse trabalho de aplicação. Vou usar essa esponjinha aqui. Tá meio sujinha, gente, porque eu tive preguiça de lavar. E olha só a diferença de um lado pro outro. Eu já consegui super uniformizar o tom da minha pele. E eu gosto da esponjinha pra deixar o efeito mais natural ainda. Um segundo item essencial pra mim, gente, que não pode faltar, é o pó, tá? Esse corretivo da Bruna, ele tem um toque bem sequinho. Mas ele fica bonito na pele, ó. Porque conforme a luz bate, ainda tem um vício, sabe? Então, eu gosto bastante disso. Mas pra durar, né? Pra o corretivo não ficar acumulando. Durar por mais tempo na pele. É necessário, sim, um pó compacto. E é o dela que eu vou usar, tá, gente? Não é um vídeo patrocinado pela Bruna Tavares. Mas poderia ser. A maioria dos produtos que eu vou usar é dela, tá? Só um que não vai ser. E o meu é na cor 30. E eu também escolhi o pó dela, gente, porque é um pó compacto que já vem com espelho. Então, se você tá lá no momento de correria, ele vai quebrar o seu galho na hora de se produzir, né? Seja onde você estiver. Então, eu gosto de, pensando assim, num caso de levar isso no necessário, a gente também tem que pensar em pincéis pequenos. Então, além da esponjinha, eu levaria um pincelzinho, assim, gordinho, pequenininho. Esse aqui eu comprei há muito tempo atrás no AliExpress. E é da Hello Kitty, da MAC. Mas eu gosto muito dele, porque ele durou até hoje, gente. Ele tem uma boa qualidade. Então, eu pego o pó, selo aqui a região das olheiras e a zona T, né? Que, pelo menos pra mim, é onde já começa a aparecer oleosidade daqui a algumas horinhas. E o pó é legal pra você ir retocando a maquiagem, né, gente? O terceiro item indispensável pra mim, né? É uma sobrancelha corrigida, pelo menos, tá, gente? Não vou dizer que tem que ser aquela sobrancelha super corrigida. Mas que tem um preenchimento e que meio que orne com o restante da maquiagem. Eu gosto muito dessa lapiseira retrátil da Fenza. Já mostrei no vídeo da semana passada que eu fiz só com produtos que eu paguei baratinho. Paguei R$6,00 nessa lapiseira, gente. Eu gosto muito dela. Então, pra mim também, o funcional dela é que ela já vem essa escovinha que dá pra você pentear a sobrancelha e dar aquela esfumada caso fique marcado. Olha só como eu não minto a diferença de uma sobrancelha aqui preenchidinha pra outra que não está. Mas ainda assim, tudo com muita naturalidade, tá, gente? Eu já falei pra vocês que eu não gosto muito daquela demarcação que a maioria das meninas faz. Às vezes, quando a minha sobrancelha tá difícil, aí eu recorro a isso. Eu sei que isso é bacana, mas na maioria das vezes eu não utilizo dessa técnica, tá, gente? Eu acho, na minha opinião, que fica artificial. Mas se você gosta, tudo é uma questão de gosto pessoal. Eu já falei isso. Não condeno, sabe? Mas eu e mim, eu não curto muito. Próximo item. Todas as mulheres hão de concordar que é 100% indispensável. Todas vão querer levar pra algum lugar. Máscara de cidos, né? Máscara de cidos é vida, gente. E eu vou usar a Wonder Lash da Bruna Tavares também por questão de tamanho, compactação, sabe? É uma máscara que não é muito gorda. E o legal é que o pincel é pequenininho, então dá pra você trabalhar bem o efeito que você quer nos seus cílios. Olha só. Então, em vez de ser aquela máscara com pincel muito gordo que acaba te borrando, essa daqui não faz isso, tá? E o legal dessa máscara da Bruna Tavares também é super multifunções. Dá pra você deixar os seus cílios do jeito que você quer, com mais volume, mais alongado. É o tipo de pincel que além de pequenininho, você meio que consegue alcançar todos os pelinhos, pelo menos assim, eu acho. E olha só a puta diferença que já dá com uma só pincelada, gente. É uma camada só. E eu vou ficar com uma camada mesmo só, gente. Eu também gosto de aplicar nos cílios inferiores, mas também é uma questão de gosto, não é obrigatório. Eu só dou uma borradinha, tipo uma encostada no... Eu encosto o pincel nos cílios inferiores. E outra dica bacana que eu vou dar pra vocês, eu não vou fazer hoje porque não é a proposta da Make, tá? Mas pra quem quer economizar mais tempo ainda, mais produtos, eu levaria um pincelzinho assim, chanfradinho. E dá pra usar também a máscara de cílios como delineador. Você vem aqui com o pincel, passa aqui na escovinha e o pincel fica preto, aí dá pra você fazer o desenho, gente. Dá super certo, eu já fiz isso. Não é a proposta de hoje, mas pra quem também quer uma opção, tipo assim, pra noite, quer fazer um delineado, quer dar um tchan a mais na maquiagem, essa dica é de ouro. E por último, mas não menos importante, sim, já vamos pra última etapa, mas que a gente vai usar esse produto pras duas funções, blush e batom. Então, pra quem acompanha nos stories, viu que eu postei sobre um lip tint nacional que eu tava amando, porque ele é super pigmentado, não escorre nos dentes, também não fica escorrendo nos lábios. E eu também senti que não ressecou os meus lábios, porque tem alguns lip tint que depois que você tira, os meus lábios ficam cheios de pelinha, bem ressecado, aí tipo, no outro dia a boca fica machucadinha. Eu estou falando do BT Tint Bruna Tavares, gente, que ela lançou recentemente. Eu paguei R$26,10, se eu não me engano. Foi o lip tint mais caro que eu paguei de outras marcas, assim. Eu já fiz um vídeo aqui sobre lip tintes, de como você utilizar. Esses que são um pouquinho mais difíceis, que acabam escorrendo nos dentes e tal, vou deixar aqui nos cards. E esse aqui que eu comprei é na cor Dorothy. Acho que é assim que se fala, Dorothy? Não sei. Ao todo, acho que foram cinco cores que a Bruna lançou, e eu gostei muito dessa cor aqui, gente. Eu vi os suatos na internet, fiquei enlouquecida, e quando eu vi que já tinha aqui na perfumaria da minha cidade, eu já corri pra comprar. Então, pra mim, maquiagem de bonita, que vai itens realmente essenciais, que eu pensaria em colocar num necessário de emergência, é isso. Um corretivo, um BB Cream, pó, correção de sobrancelhas, máscara de cílios, e um lip tint que tem salvado a vida da gente, né? Tem deixado a nossa maquiagem mais versátil, é um produto que, além de você poder usar nas bochechas e nos lábios, também dá pra usar como sombra, mas não vai ser a proposta de hoje. O cheirinho, gente, é maravilhoso. O BT Tint da Bruna tem um monte de benefícios, que eu não vou lembrar, gente, porque eu joguei a caixinha fora, mas tem bastante coisa legal, assim, porque além de colorir os lábios, também não resseca, como eu disse, então tem alguns ativos lá que faz com que isso não aconteça. Então, como ele é muito pigmentado, eu vou tirar um pouco do excesso aqui no biquinho, ele tem a textura não muito líquida, mas também não acredito que seja uma textura em gel, sabe? Mas o aplicador dele é bem legal, é aquele de esponjinha, então eu vou fazer só um risquinho assim, gente, porque ele é muito pigmentado, e eu gosto muito de espalhar lip tint com o pincel Dual Fiber, porque eu acho que fica mais natural, e tem que esfumar bastante, gente, porque por ser produto líquido, acaba dando uma manchada, e eu acho que eu já me manchei. Esse lip tint com o pincel Dual Fiber não deu muito certo, tá, gente? Eu tive que passar um corretivo de novo por cima, o da Bruna Tavares, sei lá, com pó, aí eu passei uma gotinha e passei um pincel normal mesmo de aplicar blush, eu vou fazer aquele esqueminha de make meio praiana, sabe? Eu gosto bastante daquela coradinha, que meio que fica com cara de quem tomou só carinha de saúde. É a primeira vez que eu usei o lip tint da Bruna como blush, tá, gente? Sinceramente, eu prefiro ele nos lábios do que como blush, como blush eu achei ele difícil de esfumar. Já o lip tint da Dylos, eu consigo esfumar com o pincel Dual Fiber, porque a textura dele é em gel, como eu disse, a textura da Bruna Tavares não é tão líquida, mas também não chega a ser em gel, sabe? Nos lábios eu amei, mas como blush nem tanto eu senti um pouquinho de trabalho, sabe? Então eu recomendaria, no lugar, o lip tint da Dylos, se você não gosta, se você gosta de um efeito mais natural ainda. Eu confesso que o da Dylos eu gosto mais como blush do que como lip tint, porque como lip tint eu não acho ele tão pigmentado, já como blush eu acho ele na pigmentação da medida certa. Agora eu vou passar o lip tint nos lábios, gente, e o lip tint da Bruna dá pra você usar de modo mais fraquinho ou um modo mais intenso, que fica quase parecendo batom. O modo fraquinho seria mais ou menos esse daqui, que eu gosto de aplicar um pouquinho aqui no centro dos lábios, fazer assim, e vim com o dedo espalhando, e olha como ele já muda a cor dos lábios, tava bem mais branco antes do lip tint. E aqui já foi uma adição de uma camada e meia, porque eu não diria que foi uma camada super forte, sabe? Com mais produto. Eu fiz a primeira aplicação, esfreguei os lábios e fui passando com o dedo, depois eu peguei só mais um pouquinho e ficou essa cor. Se eu quiser mais intensa, eu consigo, gente, porque esse lip tint dá pra perceber que é super pigmentado. E a nossa maquiagem de bonita ficou assim. Quem é que vai falar que você tá super maquiada e que você não é assim naturalmente linda, porque é a proposta dessa maquiagem, nasci assim. Então foi esse o vídeo de hoje, as dicas de hoje, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Só não pegou muito bem a dica desse lip tint aqui como blush, pelo menos na minha pele, gente. Não sei se é por conta do corretivo e do pó da Bruna que deu uma incompatibilidade, que eu acho que não deveria, porque eu acho que quando a pessoa lá cria uma linha de produtos, ela meio que tem que pensar nos outros produtos que já tem, né? E não ser incompatível. Mas foi uma questão assim na minha pele. Se você já usou esse lip tint como blush, conta aqui pra mim nos comentários. É um lip tint que eu gosto muito, gente. Como vocês podem ver, ó, não manchou os meus dentes. O gosto dele também não é ruim. Pra mim é um ótimo lip tint. Eu só tive mesmo dificuldade de deixar ele mais natural na pele, sabe? Porque deu mais certo com esse pincel aqui, mas não ficou lá aquelas coisas, sabe? Mas transparece sim que você tá com uma carinha saudável. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!